Alô, meus amores! Superbabão na área. Eu tô aqui hoje no bairro Granja Lisboa e vou apresentar pra vocês mais uma obra do meu prefeitinho de açúcar. Sabe qual é? Sabe qual é? Sabe! Sabe qual é? Sabe! Sabe qual é? Sabe, sabe! Espaço da reciclagem. Vem conferir comigo a partir de agora no Cidade 190. 190! Superbabão! Ativar! Muito bem! Estamos na mais nova obra do meu prefeitinho de açúcar de Fortaleza, que é o Espaço da Reciclagem. Olha só! Você que tá desempregado aí sem fazer nada, tenho certeza que você tem onde trabalhar. Vem aqui pro Espaço da Reciclagem, aqui no bairro Granja Lisboa, que você vai conhecer o Espaço da Reciclagem do meu prefeitinho de açúcar. Olha aqui, ó! Aqui tem tudo pra você trabalhar. Temos aqui madeira pra você fazer o móvel, isso aqui, ó! Fazer o guarda-roupa, ó! Tem capacete, olha só que coisa linda aqui, ó! Dá pra fazer um pinico, ó! Um pinicozinho, pinijão, pinico! Ó! Tem pneu, olha só! Esse aqui é o Espaço da Reciclagem do meu prefeitinho de açúcar na Granja Lisboa. Você que nunca pegou uma dengue, assim, um calasar, tá aqui, ó! Olha essa água aqui, ó! Olha só! Que coisa linda! Isso aqui tá bem emprego! Aqui dá pra fazer o quê mesmo, Marquinhos? Isso aqui, esse pneu dá pra fazer o quê? Dá pra fazer um balançozinho! Ou se não, brincar! Brincar, ó! Coisa linda, ó! Brincando, ó! Olha, brincando, ó! Ó! Bom demais, ó! Esse aqui é o Espaço da Reciclagem do meu prefeito! Essa é uma obra linda, maravilhosa do meu prefeitinho de açúcar! Olha só! Tem uns tijolos, olha só! Tijolo! Você que quer fazer uma casa aqui, ó! Olha só! Olha só! Depois desse carnaval, que tal você tomar uma champanhe? Olha só! Olha só que coisa linda! Também, você que gosta de fazer sopa, sopa! Quer botar aquela ossada aqui na sopa? Olha só! Olha aqui, ossada, ó! Olha aqui, ó! Olha a ossada aqui, olha, ó! Olha só! Coisa linda! Filma aí, Marquinhos! Olha assim, ó! Ó! Isso aqui é emprego! É renda! Mas não! Tem gente ainda que vai reclamar! Não! Mas só sabe falar do meu prefeitinho! Isso aqui, aquilo, outro! Vocês estão reclamando de barriga cheia! Isso aqui é emprego! É renda, gente! Empolgante! O cheiro gostoso, esse espaço de reciclagem do meu prefeitinho! Dona Maria, a senhora gostou aqui do novo espaço de reciclagem aqui no nosso bairro Grande Lisboa? Eu só tenho uma coragem de dizer, você é babão, viu? Tá longe disso aqui! Eu babão? Eu? Meu Deus do céu! Só você! Com certeza! Isso é invejoso, rei! Invejoso! É a inveja, invejoso, rei! Você é um babão! Isso aqui tá fedendo igual a urubu! Só falta você! Fedendo? É! Essa má dor pra dentro tá onda! Ah, não! Quer que o Marcelo tire isso aí de você, velho? Quer também? Quer também? Quer também? Não, tô precisando! Tô precisando! Essa catinha aí, tô precisando! Bota uma águazinha, bora! Pelo amor de Deus! Cadê o meu prefeito? O prefeito tá aí! Eu te leio agora lá! Não fale mal do meu prefeito, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Isso aqui é emprego, esse aqui é o espaço da reciclagem, não tem fortaleza não! Só aqui na Grêmio Lisboa! Rapaz, eu tô achando maravilhoso! Parabéns, prefeito! Vem comer um bolo, beber um refrigerante aqui, mas a gente... É do meu, é do meu, é babão! Pode vir que a gente vai te abraçar aqui, a gente vai te abranjar aqui no meio do lixo! Esse espaço cheiroso! Esse espaço cheiroso! Tá faltando só você aqui com a gente, viu? Vai lá em cheiroso, você tá bem cheirosinho! Obrigado, viu, super babão! Sou fã do super babão aqui, meu parceiro! Tô babando é o prefeito com ele, viu prefeito! Tô te aguardando aqui pra gente tomar um refrigerante, no meio desse cheiro gostoso e comer um bolo! Fortaleza tá só a nata! Tá uma maravilha a Grêmio Lisboa! Olha só! Que coisa linda só! Isso aqui é nata, ó! Olha só! Isso dentro do pão! Boa! A partir das oito horas, a delícia! Com um cafezinho! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Tá cheirando! Não dá pra gravar não, hein? Tá gravando, caralho! Tá filmando e ensinando... Eu tô! E a delícia não é a lata do meu prefeitinho? É uma delícia, viu prefeito? Pode acreditar, é show, cara! Tá faltando só o pão de coco pra gente comer com essa nata! Meu irmão, tu é prefeito, tu é doutor, cara! Tu é formado em medicina! O que é que tu quer ir com Fortaleza? Agora gestão Fortaleza Bela era boa, viu? Agora essa daqui é Fortaleza Apela! Tá apelando! Mas você não pode dizer que Fortaleza tá só a nata, meu babãozinho! Olha só esse nata aí pra gente comer, show! Show! Show essa nata tá show! Tá faltando só ele trazer o vinho e o pão de coco pra ficar mais excelente! Estamos te aguardando, prefeito! É show! Olha, Fortaleza aí é show! Show! Ainda tem gente que fala mal do nosso prefeito! Como é que pode falar mal do prefeito? Um reclamante de barriga cheia, não é? Tem mosquito da dengue, tem inseto de peça, unha, tem é tudo, meu irmão! Tá do jeito que o povo gosta! Prefeito bom é assim, viu? Valeu, super babão! Esse é babão! Esse babão que é do bem! Prefeitinho! Cara, que é gente boa! Valeu, moral! Show! Ao vivo! Super babão! A dança do babão! A dança do babão! Uhul! Super babão para o Cidade 190! Uhul! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!